O frisado na picadilha jogando o cordão pra fora Bobeta batota, várias gostosa No fluxo ela me chama, na cama ela me ama Balada é bucanas, hotel Copacabana Então chama as piranha que tá com fogo na chota Cheia de artimanha e não é só capiroca Azeite e um do gring que a mais tarada se derrete Faz pose e dá um close, é clique e foto flash É tipo um beijeladinho, o baldinho de um esqui portado Carrapitima, banco de couro, todo caramelizado O rifa da Dalakoste, Vick, Tayacusa Se me chama no chat, ela quer tirar a blusa É claro que ela quer o meu sobrenome Um dia nós se encontra, no outro a gente some Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, se passa eu passo o pau Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau Bagulho doido hein E aí DJ Kaique Cadê a sketch? É! Um frisado na picadilha jogando o cordão pra fora Bombeta batota, várias gostosa No fluxo ela me chama, na cama ela me ama Balada é bucanas, hotel Copacabana Então chama as piranha que tá com fogo na chota Cheia de artimanha, e não é só capiroca Acende o do click, a mais tarada se derrete Faz pose, dá um close, é clique, foto, flash É tipo um beijeladinho, o baldinho, o miski portado Capitima, banco de couro, todo caramelizado O rifa da Dalakoste, Vick, Tayacusa Se me chama no chat, ela quer tirar a blusa É claro que ela quer, o meu sobrenome Um dia nós se encontra, no outro a gente some Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, se passa eu passo o pau Avisa ela pras cat que é só dog e mal Se nós parcelas e massa, e nós chama no grau Bagulho doido, hein?